E a gente encerra a semana mostrando o exemplo de um homem simples, com pouca instrução, mas muito desejo de aprender. Ele cultiva orquídeas e produz belíssimos arranjos com o que encontra na natureza. Empreendedor nato, colocou os produtos nas redes sociais, mesmo sem saber ler e escrever ainda. Ele passou a viver disso. Eu e o repórter cinematográfico Rodrigo Rocha estivemos com Ezequiel durante alguns dias. E vamos mostrar essa história pra você. O dia começa cedinho para Ezequiel. Duas vezes por semana, ele vai a esta mata próxima à casa dele. Aqui busca material para fazer caqueiras, como folhas secas e galhos. Quando acha mudas de orquídeas e bromélias, que caíram de grandes árvores, ele também coleta para fazer o replantio. Ezequiel vem neste local desde 2005. Achei esse local por acaso. Eu estava mais o meu primo indo buscar, procurar alguma espécie diferente de mata. Aí acabou a gente ele deparando com esse local aqui e acabamos entrando. E nesse dia que a gente entrou, a gente achou muita variedade de bromélias, de orquídeas. Nós vimos que essa mata é uma mata impecável. Poucas pessoas entram nela, não conhecem nada sobre ela. E é uma mata virgem que chama. Da mata, Ezequiel vai para este lugar. E aqui nesse espaço, pertinho da casa do Ezequiel, onde ele cultiva as plantas. O Ezequiel replanta as orquídeas, as bromélias, monta as caqueiras com o material que ele pegou lá na mata. Ele faz tudo com muito carinho. E aqui que Ezequiel também nos conta mais da história dele. Depois do episódio da mata, ele se interessou muito por plantas. A vontade de aprender foi crescendo. Como é analfabeto e não conseguia memorizar os nomes exatos das plantas, ficou mais fácil colocar apelidos nelas. Essa aqui é a buquê de noiva que eu botei o apelido dela. Por quê? Porque ela bota um cacho que nem buquê. Aí como ficava difícil de eu falar o nome dela, como o primo falava, falava, mas eu não conseguia decorar. Aí eu comecei a botar apelido. A buquê de noiva. Hoje já sabe o nome dela? O nome dela agora... Eita, agora... Desempregado, Ezequiel percebeu que todo esse interesse pelas plantas poderia virar um negócio. E aí começou a preparar caqueiras e fazer contatos. Um primo ajudou e deu a ideia de usar a internet como forma de divulgar o trabalho. Mesmo sem saber ler e escrever, Ezequiel consegue se comunicar com clientes no WhatsApp via áudio. E os negócios foram dando certo. Clientes foram surgindo, até fora do estado. Mas o fato de ser analfabeto incomoda Ezequiel. É um obstáculo para crescer. Por isso, desde o começo do ano, Ezequiel tem um compromisso importante todas as noites da semana. Estudar nesta escola do Benedito Bentes. Ezequiel está na primeira fase da turma de educação de jovens, adultos e idosos. É nesta sala de aula aqui, onde ele busca realizar um dos maiores sonhos da vida dele. Aprender a ler e escrever. Se depender da força de vontade de Ezequiel, ele vai longe. Ca-ne-la. Canela. As histórias dos colegas são parecidas. Todos tiveram dificuldade para estudar. Mas hoje querem sair vitoriosos daqui. Na escola, Ezequiel encontrou amigos que lhes dão muita força. Ele é um bom colega, ele é uma pessoa excelente. Gosta de participar das aulas, não falta. E quando ele falta, a gente puxa a orelha dele. É um bom exemplo, então, esforçado. Esforçado. É uma pessoa incrível. E a professora é só orgulho. Dedicado. Ele realmente colocou como objetivo de vida, no momento, nesse momento, aprender a ler e a escrever. São três anos de estudo no EJAY. Ezequiel está certo de que só sai daqui quando conquistar o objetivo. E que cada um comece a correr atrás dos seus sonhos. Se tem um sonho, busca. Primeiramente, é o que? Estudo, realmente. Para poder subir de legal e de legal, para chegar lá, o seu objetivo. E aprendendo a ler e escrever, a vida de Ezequiel pode ficar mais fácil. Os negócios podem ser ampliados. Ele já vende as caqueiras e mudas replantadas na porta de uma igreja. E também tem clientes fiéis, como o Edmilson. Eles se conhecem há bastante tempo. Como trabalha com eventos, o Ed precisa com frequência dos serviços do Ezequiel, que não mede esforços para atender aos pedidos na hora que ele precisar. Ok, mano. Obrigado. E até a próxima. E o Ed não dispensa elogios ao trabalho do amigo. Não só eu, como todo mundo que chega para os eventos que organizo junto com ele, acha interessante. Inclusive, acontecem até vendas. Na hora do evento, acontece reserva. As pessoas já deixam reservados. Entendeu? Para depois ele fazer a entrega. É muito legal o trabalho dele. E além de tudo isso que Ezequiel faz, ele ainda ajuda a preservar o meio ambiente. Conhecido como jardineiro da natureza, Ezequiel publica vídeos na internet. Ele denuncia crimes ambientais, dá dicas de plantas e também repassa mensagens sobre conscientização ambiental. Ezequiel, como vocês podem ver, esse pé de jaqueira aqui, muito. Isso é raro encontrar, muito difícil encontrar, mas encontro. Mas porque ele continua aqui ainda, porque difícil o acesso do homem. Eu disse que ele continua aqui, lindo desse jeito e crescendo cada vez mais. Empreendedor, trabalhador, um estudante focado. Um homem que da natureza tira o sustento, mas também que se empenha em defendê-la até o fim. O mundo precisa de mais pessoas como Ezequiel. Belo exemplo.